A guerra contra o coronavírus tem que ser vencida dia a dia. Exige muito esforço e a participação de todos. Cada gesto vale muito, pode valer muitas vidas. Depende de você. Com a quarentena, o isolamento social cresceu. O número de vidas salvas também. Prevenção, proteção social, reforço na saúde. É assim que se defende a vida. Na luta de cada um, todos ganham. Por você, por sua família, pelo futuro. Vamos conquistar nesses dias o direito a um novo começo. O caminho da retomada passa por aqui. O isolamento é a preparação do próximo passo. Fazer o que precisa ser feito, por tudo o que ainda queremos fazer. Faça parte. Fique em casa. Pernambuco contra o coronavírus. Chegou a hora de vencer essa luta. 4, 2000. Apoio. Obrigado.